Oi amores, tudo bem com vocês? Eu sou Linda Mimarques e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês uma ideia de uma flor feita de chita, que agora é São João, então nós vamos usar muito chita, né? É a época de chita. Eu cortei, se você não tiver, não souber como cortar as pétalas a olho nu, você pega um papel, risca e depois você corta o tecido na medida da folha. Eu não fiz isso, já dobrei o tecido na largura que eu queria as folhas e aí fui cortei. Depois de cortado, peguei o feltro, né? Pode ser de qualquer outra cor, mas eu peguei o verde para combinar com as cores que tinha na folha, no tecido, né? Podia ser o vermelho, podia ser o branco e o verde, que são as cores que se encaixam aqui na cor da nossa flor. Então eu coloquei essas cores. E peguei aqui a cola de silicone frio, porque ela nos dá mais facilidade para trabalhar, fica um trabalho mais fino, não fica um trabalho grosseiro. A cola quente aqui, nesse caso, ia ficar aquelas marcas, aqueles riscos quando ela endurecesse, né? Então, com o arame floral, eu vou usar aqui no meio da pétala para me dar uma estrutura mais durinha, né? O feltro já vai me dar essa estrutura, porém, o arame eu vou conseguir dobrá-la da maneira que eu quiser, certo? Eu poderia usar a cola branca? Poderia, mas eu ia levar mais tempo a esperar ela secar, né? Então, com a cola de silicone fria, ela me dá mais liberdade. Se eu quiser tirar novamente para colar de novo, que se não ficou bem legal, a cola quente, ela já não vai me dar essa liberdade, porque ela vai secar rápido e eu não vou conseguir, né? Então, aqui eu colei com a cola de silicone frio, como eu já falei, e vou esperar secar um pouco para depois recortar. Nesse caso, eu vou fazer aqui seis pétalas da flor, certo? Então, já vou colocando aqui. Caso vocês queiram também para facilitar, vocês já podem cortar o feltro e colar já ele cortadinho. Eu fiz assim para ficar mais fácil, mais rápido, para a gente não perder tempo aqui no vídeo, tá certo? Então, nós vamos fazer isso com todas as pétalas e depois a gente volta aqui para mostrar como é que vai ficar. Aqui eu cortei, ó, tá vendo como o arame ele me dá uma liberdade para dobrá-la, para fazer o que eu quiser, eu enrolar para frente, para trás. E aí, eu vou terminar de cortar as outras e volto para mostrar para vocês. Pronto. E aqui, a gente com nossas pétalas já todas cortadas, coladas, sequinhas, tudo no jeito de fazer a nossa montagem da nossa flor. Temos aqui também aquelas pedrarias que é autocolante, né? E você pode estar usando também a cola de silicone frio para reforçar, mas eu não vou usar, eu vou usar a cola que já vem neles mesmo, para colar aqui. E aí, se caso soltar, depois eu boto a cola quente ou eu boto a cola de silicone frio, mas só para fazer o vídeo eu já vou usar a própria cola que vem neles. Já vai me segurar e vai aparecer bem para vocês a maneira que eu quero mostrar, tá? A minha ideia. Que aí vocês podem usar a ideia de vocês como vocês quiserem. Vocês podem colocar outras pedras, vocês podem colocar pérola, vocês podem botar meia pérola, vocês podem botar glitter, o que vocês tiverem vontade de colocar, tá? Perceba que eu só tô colocando de um lado só da pétala, porque é o lado que vai mais aparecer. Mas se você quiser colocar para aparecer bem mesmo, fica à vontade, faz como sua imaginação pedir, como a ocasião lhe pedir. Eu estou fazendo aqui com chita, porque é São João e é a hora de usarmos a nossa chita. Mas você pode fazer para um carnaval, essa ideia, você pode fazer para um natal e você mudar só o material. Você não vai fazer com chita, você pode fazer com EVA, você pode fazer com outro tipo de tecido, tá certo? Agora aqui, eu já vou usar a cola quente, né? Porque é mais rápido para mim, para você também vai ser mais rápido e aqui não tem importância. Mas se você também quiser usar a cola de silicone fria, fica à vontade, porque você pode encaixar ela de uma maneira que você não queria e você pode tirar. Então, a gente vai botando uma pétala, o lado da pétala, quer dizer, que está com o strass, a gente vai botar para cima. O lado que está sem o strass, a gente vai botar para baixo, certo? E assim, a gente vai alternando. Um lado da pétala para cima, outro lado da pétala para baixo, tá? Aqui, era para eu ter cortado já antes o nosso arame, mas eu não cortei, vou cortar agora e vou cortar de todas as outras pétalas para facilitar. Porque a gente não vai precisar desse arame para baixo, não é um arranjo. a gente vai fazer um enfeite de cabelo, né? Então, não precisa desse arame para baixo para a gente enfiar em alguma coisa para fazer o caule, não tem necessidade, tá? Então, a gente vai colando, como eu te falei. Uma parte para frente, outra para trás. Veja que eu não colei o strass em todas as pétalas. Eu alternei, eu colei em uma sim e a outra não. Uma sim, uma outra não. Para não ficar muito chamativo, porque tem aquelas pessoas que gostam, assim como eu, de muito brilho, e tem aquelas pessoas que não gostam, que é muito básico. Então, a chita por si só, ela já chama bastante atenção, porque ela é bem colorida, né? As cores são bem fortes. Então, se botar o strass em todas as pétalas, ele vai chamar mais atenção. Então, para quem não gosta de chamar muita atenção, não vai querer fazer, não vai colar. Então, não tem problema. Faz até sem strass nenhum. É só sugestão que eu estou dando aqui, tá certo? E assim, a gente vai dando forma, vai colando, tendo cuidado para não colocar muita cola, para não estufar. E aí, a gente vai botando aos poucos e vai dando a forma da nossa flor, tá certo? Eu não vou usar tiara, né? Nessa flor. Eu vou usar um bico de pato. Porque aí, você pode usar ela no topo da cabeça, você pode usar ela na lateral da cabeça, você pode usar ela como um broche, você pode usar ela no pescoço, você coloca, tipo, uma coleirinha e prende ela. Então, você vai ter várias alternativas para você usar com uma só ideia, tá? Então, a criatividade não tem limite. É você usar a sua criatividade, é você fazer o que você tiver vontade, né? Pra gente dar um acabamento melhor, eu vou pegar um pedaço do feltro, né? E vou passar cola quente aqui no fundo da nossa flor. E vou colar, pra não ficar esse miolo aqui mostrando, mostrando os arames. Então, pra gente ter um acabamento mais fino, mais limpo, como diz, né? Mais bem acabado. Que o acabamento é que faz aquele toque especial das peças, tá? Sempre tendo cuidado pra não colocar cola demais, porque você sabe que a cola quente, ela, quando você aperta, ela espalha. Então, menos é mais. Então, você coloca menos se precisar, você coloca mais, tá certo? Então, aqui a gente colou, depois eu vou refilar, pra não ficar sobrando muito feltro, muito tecido, tá bom? Então, aqui a gente colou. Do mesmo pedacinho do feltro, você vai pegar, cortar um pedacinho aqui, e fazer um circulozinho, pra colocar aqui no miolo também, pra gente dar um acabamento legal. E aí, você corta, vê a medida, e corta e cola também com a cola quente. Aqui, pra o miolo, eu tenho esse enfeitezinho aqui, que eu não sei o nome, que tem essas bolinhas aqui, então, você pode usar também pistilhos, certo? Você pode fazer com EVA, o miolo, você pode fazer com o que você tiver em casa. Eu tenho esse enfeitezinho aqui, eu vou usar esse aqui, pra fazer o miolo. E vai dar super certo, vai ficar muito lindo. E aí, eu vou usar esse enfeitezinho aqui. Olha só como ficou. Não ficou lindo? Eu amei o resultado. Agora, nós vamos partir para o bico de pato. Ó, deixa eu mostrar pra vocês também, que eu fiz essa florzinha aqui, ó. Com EVA forrada com tecido. Colei com cola branca, e aí, eu fiz, esquentei na sanduicheira e fiz, como faço as outras flores de EVA. Então, esquentei com a sanduicheira e fiz no frisador. Quase que eu esqueço o nome. No frisador, certo? Agora, aqui, ó. Mudando para o nosso bico de pato, eu peguei a nossa fita de cetim, rigor, né? E colei. Colei a pontinha com a cola quente, pra segurar mais rápido. E vim com a cola de silicone frio. Passei nele todo. E vou colar até aqui embaixo, tá? Faço com cuidado. E colo aqui embaixo. Depois, é só colar na flor. Eu forro assim, por quê? Pra ficar mais fácil, pra ele não ficar soltando. Quando a gente ficar apertando, abrindo, ele não ficar descolando. Porque esse ferrinho aqui, tende a soltar. A descolar com a cola quente. Então, o tecido com a cola quente, tecido com tecido, ele solta menos, né? Então, por isso que eu passo, eu prefiro forrar com a fita de cetim. E se você estiver gostando desse vídeo, eu peço que você já deixe o seu like, né? Deixe abaixo aqui os seus comentários. Compartilhe com suas amigas. E faça bastante artesanato, tá bom, gente? Me siga nas redes sociais, no Instagram. No Facebook, tá bom? E aqui, se inscreve. Não esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o seu joinha. Não custa nada. Não dói nada. E me ajuda muito, tá bom? Agora aqui, a gente vai colar o bico de pato com a cola quente. E é só isso. Terminou. Esfriou. A cola aqui, pronto. Você já pode usar. Então, deixe o seu comentário aqui. Me diga se você gostou. E faça. E me marque lá no Instagram. Se você fizer. E postar. Me marca que eu vou repostar, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um feliz São João. E daqui a pouco tem mais. Tem mais vídeos. Tá bom? Vem o dia dos namorados aí. E a gente vai estar só arrasando. Fazendo muito artesanato. Deus abençoe a todos.